Vem, vem, vem Pra ficar comigo nos seus braços, eu morar Arranjar o canto e do teu lado acordar o mar Sentir o teu calor em nossos amassos Fazer todos com a torneada Vem, pra ficar comigo nos seus braços, eu morar Sentir o teu perfume no meu arado escravo Sentir o teu calor em seus abraços Fazer todos com a torneada Vem, pra ficar comigo nos seus braços